A gente tem muita gente, né? Me dá pra ver também! Ah... O que é que a gente tem que abrir? Sai da frente! A gente tem que ver o que a gente tem que ganhar! É o resultado que a gente tem que ganhar! O Rutsi Jorge Kenbo é um filme popular, né? O filme é divertido, e o vestido de Fontaine também é muito especial! Sim. E por isso, eu acho que a sua família é parecida com o nome de Kami Satoke. Hum... Kami Satoke é muito forte e muito forte. E a sua família não é parecida com o nome de Kami Satoke. Mas... A sua roupa de Fontaine é muito legal. O quê? O que eles estão falando? A sua roupa é baseada nas roupas de Fontaine. Eu estou boiando um pouco também. Olha! Veja o que você está falando! O título do Embu Denshin é... Bem... Por favor! Eu sou o Senkakuji! E... O Murchi Jou... Espera, espera! E... O que o título do Embu Denshin é... Não era o Inatuma do Inatuma? O que foi? 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 Hum... Talvez eles mudaram de plano? Isso... Não precisa de certo. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não me pergunto. Eu não tenho certeza. O que foi? O que foi? Ondeira ... Ondeira... Dona... Também... Ondeira... A... Sejamu... Ondeira... Ais... Ondeira... O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Você também conhece o resultado de votos. Oh! Nós, nós, todos, estão aqui no meio de todos. O que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não é? 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 de encarada, filho. Vamos! Olha o drama. Meu Deus, que drama! Vamos lá, pô. Mi ataque. Vamos! Vamos, cara. Eu tenho tempo limite aí, pô. Um minutinho. Vai! Mano, se eu perder por causa desse cara, não spawnar. Eu não vou ficar louco, velho. Porque não dá pra abrir a tela de personagem aqui. Opa! Vamos! Vai, cara. Me ataca logo, seu folgado. Aê, boa! Vamos! Nossa! Nice! Oh, meu Deus! Vamos, cara. Me ataca direito, por favor. Cara, é só tu me atacar. Aê! Isso! Perfeito! Easy demais, cara. Falei, mano. Perfeito! Beleza, agora vamos pro mestre. Bora! Você tá pronto pra competição? Claro! Vamos! Bom que o mestre não tem tempo, mano. É só fazer. Esse cara, ele tem o talento de me enrolar. Vamos! Vamos ver, então. Se é Coco Madeda mesmo, então vem. Vamos! Vai, cara! Opa! Calma aí, que não é assim que brinca, não, Zé. Ele é gel, né, mano? Cada um dos Eremita é de um elemento. Eu sinto falta de um personagem gel de Sumero, mano. Eu acho incrível que Sumero tem duas regiões, né, que são um deserto. Que é, tipo, gigantesca. Pessoal fazendo comparação. Só pra vocês terem uma noção. Rapidão, rapidão, rapidão. Para aí, ó. Me deixa em paz, cara. Só um segundo. Só pra vocês terem uma noção do bagulho. Vai, vai, vai. Sumero pode parecer grande, mas é muito maior do que parece. Porque, tipo, só a parte da floresta já é do tamanho de Liyue. Pode não parecer, mas é. O pessoal me deu. Aí, só o deserto que veio na 3.1 junto já é maior que Mondi. Então, só Sumero até a 3.1, que era a floresta e o deserto, era maior que Liyue e Mondi juntas. E aí lançou mais essa merda aqui. Que é gigantesca também. Aliado? E vai ter mais ainda. Vai ter mais uma área de deserto, que vai ser aqui. Que se você for aqui, você vai até ver por que que vai ter uma área aqui, que é bem loucona aqui, mano, o bagulho. Eu achei sem querer. Tanto que eu nem comecei a quest ainda. 28% de exploração. Eu tava explorando, entrei aqui, cara. Achei o bagulho sem querer. E, até onde eu saiba, não fala exatamente o que é esse bagulho. Mas vai deixar pra ser explicado, provavelmente, na 3.6. Vai lá, bem aqui, nessa entradinha. Você vai entender exatamente do que eu tô falando. Aí vai ter uma área nova aqui. E, cara, olha o tamanho dessa merda. Não tem um boneco gel daqui. Cara, eu queria muito que o Saino tivesse sido o gel. Porque, né, no primeiro trailer, dava a entender que o Saino, ele seria um personagem gel. Só que, aparentemente, isso foi mudado pra ele virar Electro e tal. Não que seja ruim, já que Electro é meu segundo elemento favorito. Mas, cara... Pô, se ele fosse gel, ia ser muito foda. Imagina, lutar com areia, esse tipo de coisa. Pô, ia ser muito brabo, mano. Vamos, cara, reage. Me ataca aí, ó. Pelantra. Não, calma aí, que não é assim também, não. Na hora que tu me ataca, o bagulho buga e não funciona. Aí é paia, né? Vai. Mano, eu não consigo dar counter nesse cara. Tá certo isso? Eu consigo não levar dano. Pra mandar de volta nele, não dá. Vai. Ah, agora foi. Meu Deus, mano. O cara é muito pró. Opa. Ó. Foi. Brabo. Monstro demais, mano. Nossa, esse aqui deu trabalho. Meu Deus do céu. Minuto 47, cacete, mano. Esse deu trabalho demais. Cara, tô gostando muito desse evento. Tô gostando demais. E da participação da Yaka também, tá bem legal. Vocês sabem que eu sou um average Yaka enjoyer, né? Eu sou um daqueles do começo do jogo que viu as primeiras gameplays da Yaka e falou, mano, vou guardar pra ela até ela vir. E quando ela veio, eu atirei até pegar. Foda-se. Foi bom demais. Valeu a pena. Não me arrependo. É uma personagem que hoje em dia eu gostaria de usar mais, mas... Por falta de Shenhan... É foda. O jogo travou tudo aqui. Olha que beleza, mano. Beleza, destravou, mas, cara, na moral... Gosto demais da Yaka. Me dá vontade de pegar a Shenhan pra usar com ela. Não sei se eu vou. Talvez algum dia, quando eu estiver mais tranquilo. Provavelmente lá pra Fontaine, porque eu não hypei tanto nos bonecos de Fontaine, tá ligado? Eu hypei na Loira. Hypei na Arconte. E quem mais, mano? Na Linete. Só isso, tá ligado? De resto, eu tô meio foda-se mesmo. Não gostei muito do pessoal, não, né? Mas vamos ver. Vamos ver. Eu... Dos próximos tiros que eu vou dar nessa leva de Sumero, não vou pegar a Shenhan, né? Porque dos próximos tiros que eu vou dar vai ser a Terria, na 3.5. Daqui a alguns dias. Depois vai ser na 3.7. Que eu vou tentar pegar aquela... Ex-Pai da Pardofelis. Porque ela é gel, eu gosto de gel. Depois só a Fontaine. Daí lá pra 4.1, por aí, vamos supor. Deve tá saindo a Arconte. Eu vou tentar pegar. Quero. É... Eu não sei quando vai tá saindo aquela Loira, mas eu vou tentar também. Quero. E... E aí tem a Linete. Acho que a Linete também não sei quando vai tá saindo. Vou tentar pegar também. Talvez alguma dessas tenha que ficar pro Heran, mas independente. Vou tentar pegar as três. De resto, realmente, eu não gostei de ninguém. Então, talvez eu pegue a Shenhan e algum Heran dela ano que vem. Mas é isso, mano. Muito legal esse evento. Tô gostando bastante. O evento Sekiro. Brabíssimo. Muito foda. E... Essas mecânicas de Counter é um bagulho legal. Me faz pensar, mano. Imagina se eles lançassem... Um personagem que fosse... Sem visão. E a skill dele... Envolvesse... Ele dar um Counter. Assim. Tipo... A Beidou, né? Só que com um dano muito maior. Ele poderia defender e Counterar. Causando dano físico. E já que dano físico não tem reação. Ele causaria um dano ridículo de alto. De físico. Nessa mesma mecânica. Porque tem muito evento que eles fazem pra testar personagem. Tá ligado? E isso aí é meio que um teste pra personagem nenhum. Porque não tem personagem físico de Counter. Seria muito legal, mano. Um personagem assim que você aperta o Counter rapidão ali. Pá! Dá o Counter. E aí a ult seria uma explosão de dano físico em área. Alguma coisa, né? Nossa. Ia ser muito brabo. Muito brabo mesmo. Ou então um modo que ele fica... Praticamente inatingível. Igual tem nos dois primeiros negócios ali. Que se você é atacado ele dá um Counter automático. Pô! Ia ser muito foda, mano. Um modo berserk. Assim, muito louco. Se alguém tentasse atacar ele. Ele simplesmente defendia de novo. E ficava batendo. Mano! Eu tô dando ideia demais pra essa empresa. Eles não ligam pra esse jogo não, mano. Meu Deus! Diz aí! Tá curtindo esse evento? Muito obrigado! E até mais! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto